Você sabe que no treinamento de comunicação que eu ministro, né, Dani, é muito comum as pessoas... Ah, quero dicas! Quero dicas! Vamos lá, rugido do cast. Você sabe que eu tava falando agora, falando dessa última turma agora de treinis, eu pedi pra eles se apresentarem no começo, né, e é muito natural um deles, eles virem escriptados, né, assim, eles vêm e falam, inclusive porque eles decoraram algumas coisas do YouTube. E aí, em específico um deles, né, ele foi muito, assim, artificial. E aí a gente foi caminhando ali no treinamento e tal, até que ao final, né, eles têm um outro momento em que eles precisam se posicionar novamente ali. E aí eu olhei pra ele e falei, agora eu tô falando com você. Aí ele olhou pra mim e falou, não entendi. Eu falei, por quê? Ontem de manhã, quando você se apresentou, eu tava falando com um avatar, né? Agora eu tô falando com você e é disso que se trata liderar. É as pessoas entenderem a pessoa que está diante delas, a verdade que essa pessoa emite na direção delas, a credibilidade que essa pessoa emite na direção delas. Porque a gente vai ter ferramenta pra como responder sob pressão, pra como aumentar a credibilidade, pra como motivar as pessoas. A gente tem muita ferramenta pra isso, né, Dani? Mas a gente não tem ferramenta pra gente ser o que a gente é, né? E ser o que a gente é não significa a gente ficar porra louca e falar assim, ah, me aceitem, vocês vão ter que me engolir. Não! Nem síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim. Eu nasci assim, você sempre assim. Não, ser o que você é, assim, identificados os seus talentos, as tuas capacidades, é, como é que você usufrui disso pra tirar o melhor? Como é que você usufrui disso pra persistir na direção do que você quer criar? Ah, eu nasci assim? Não, não nasci assim, Dani. Eu nasci numa fazenda. Eu, a pessoa foi lá buscar manga na fazenda do meu pai, olhou pra mim e falou, essa menina tem que ir pra escola? Eu olhei pra minha mãe e falei, mãe, não me deixa, ela vai me roubar. Eu tinha medo da professora. Por quê? Eu tinha medo de convívio. Então, quando você escolhe outros caminhos e vai consolidando, porque entre a escolha mental e a escolha que eu falo que é a escolha que foi feita download, né? Ela atualizou. Existe um caminho pra ser criado, né, Dani? Então, ah, eu escolho crescer, eu escolho mudar minha comunicação, eu escolho ser um líder diferente. Não é só a escolha, a escolha dá a direção. Mas o que vai realmente concretizar e atualizar essa escolha no mundo físico, é o novo comportamento, é o aprendizado, é a prática desse aprendizado, né? Que a pessoa precisa ir construindo. Então, esse movimento que a gente vai fazendo, né? E aí, quando a gente volta pro tema comunicação, quando eu falo lá pros meus treinandos, né? Pessoal, vocês precisam falar com o sentimento, vocês precisam alinhar sentimento, palavra e corpo. A gente tava gravando uma vez um gerente numa campanha de vendas e ele precisava falar, pessoal, então eu conto com vocês, né? E trazer a mão pra frente aqui. E aí, ele não concordava com a campanha. E aí, comumente, quando a gente encerrava o vídeo, ele falava, pessoal, então eu conto com vocês. Ele fazia assim, né? Pra quem tá só escutando, ele negava a campanha e tal. E aí, foi muito difícil até a gente chegar ao ponto de achar que ele tava zoando a gente. Falei, cara, poxa, vamos embora, vamos terminar, né? Nós estamos cansados, já gravamos esse vídeo umas cinco vezes, para com isso. Ele falou, não, não tô brincando, Marta. Eu tô falando sério, né? E eu falei, olha, o que que tá acontecendo? Ele falou, ah, o problema é que eu não acredito na campanha. Eu não tô conseguindo comunicar. E aí, a gente precisa lidar com essas sensações, porque por muitas vezes nós vamos comunicar assuntos difíceis, como líderes. Mas mesmo ao comunicar assuntos difíceis, eu tô sendo honesto ali com as pessoas, né? Eu tô comunicando realmente o que eu acredito. E o que, não só o que eu acredito, mas o que a empresa precisa muitas vezes. Mas eu tô sendo transparente com as pessoas, né? Então, nessa comunicação, além de toda a tua postura física, né? A tua entonação de voz, o teu movimento de expressão, eu preciso comunicar sentimento. O que que eu expresso quando eu falo? As pessoas acreditam no que eu falo. As pessoas, elas estão comigo ali, né? Naquela fala, né? Elas se identificam com aquela fala. E esse, talvez, seja o nosso grande desafio, né? Porque a gente não quer muita conexão, né? E a ausência da conexão faz a gente se blindar demais, né? Nos sentimentos. E nós precisamos lidar com esses sentimentos. Nós precisamos, como líderes, lidar com eles, administrá-los, expressá-los muitas vezes, né? E fazer com que o nosso liderado também tenha esse espaço de liberdade pra fazer isso acontecer. Senão, nós vamos virar todo mundo doente, né? Porque é o que vem acontecendo nos últimos anos, né? O quanto o CID que identifica doenças de origem mental e emocional aumentou absurdamente nos últimos anos. Por quê? Porque a gente foi criando máquinas, né? E essas máquinas são humanas. Elas não têm o mesmo parafuso. Elas não são alimentadas de óleo, né? Elas precisam de outras questões a serem tratadas, né? E é por isso que eu falo, né? Que eu treino a pessoa que usa o crachá do líder, né? Eu não tô ali pra treinar líderes no sentido, assim, só número. Tem número também, gente. Bastante. Mas não olhar pra essa pessoa, assim, você precisa mandar, você precisa ser isso, você precisa ser aquilo. Não tem fórmula feita. Você não precisa nada. Fórmula pronta. Não tem fórmula pronta. Escolha de líder muitas vezes tem a ver com escolher até pelo teu time. Escolha de líder tem muitas vezes de escolher, assim, ir um pouco mais tarde, né? Você passa por isso com muita frequência. Escolha de líder tem a ver, assim, vai doer, mas eu vou ter que tratar isso. Eu vou ter que demitir aquela pessoa ali. Escolha de líder tem a ver com quando eu quero uma cultura que preza por família, por respeito, e eu tenho o meu principal diretor traindo a esposa com uma colega de trabalho. Eu vou precisar demitir esse cara. Já que o valor é da empresa família. Entendeu? Que eu vou estar escolhendo, eu lembro dessa história, vou estar escolhendo pela... Pela cultura, né? Ou pela anticultura, né? Porque aí eu tô desconstruindo aquilo que eu tô pregando, que eu tô divulgando, que eu tô buscando construir. E aí muita gente me pergunta assim, Marta, mas como é que eu escolho? Você escolhe na direção do que você quer criar, sempre. Eu quero emagrecer, eu preciso escolher nessa direção, né? Então o que eu vou comer, o que eu vou beber, que exercício físico eu vou fazer. Eu quero ser um líder mais respeitado, você precisa escolher nessa direção. E lembre-se, entre a escolha mental e a escolha que é atualizada, você precisa aprender. Tem aprendizado. As pessoas chegam na minha sala... Não tem mágica. Não tem, né, Dani? E olha que eu tenho... Nem fórmula pronta, nem mágica, né? Não, e olha que eu tenho uma consciência sobre tempo muito diferente, porque eu acho que tempo pra mim é conscientização. Se você tomar consciência, você pode mudar a sua vida de um dia pra noite, né? Quando aquela ficha cai, né? Agora nem ficha cai mais, né? Quando você faz download... Não, é verdade. Dá um Google aí, tá? Você que não entendeu, ficha cai. Ficha cai, né? Quando você faz download, né? Daquela consciência de que, por exemplo... Eu falo muito nas turmas, gente. Aprendizado cura e liberta. Amém? Né, gente? Não fica bravo comigo, não, porque eu gosto de Jesus demais. Então, amém, gente. Porque se eu aprendo, eu consigo entender que eu não preciso, por exemplo, me submeter a uma situação mais, né? Se eu aprendo, eu me torno muito mais rápido. Se eu aprendo, eu passo a usar o meu dinheiro a meu favor, né? Então, o aprendizado, ele é muito transformado. Sim. Por isso que entre uma escolha e aquilo que vai torná-la realidade, tem muito aprendizado, gente. Então, o aprendizado, 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 o aprendizado